Nossa, eu lembro de um hospital assim, ficar aqui esperando a minha Chiquinha fazer uma diálise. Eu estava lá dentro com ela, mas a Chiquinha está até distraída lá conversando com o doutor. Eu resolvi dar um pulinho aqui fora para ligar para o meu marido. Eu acho que está na hora de contar tudo para ele, né? Mas eu tenho muita fé em Deus e muita esperança, vai tudo dar certo com a Chiquinha. Nada de ruim vai acontecer com a minha filha, mas ele tem o direito de saber. É porque eu não queria amolar antes, porque podia não ser nada, né? Mas agora eu vou ligar. Alô? Oi, amor. É, as coisas estão lindas, mas tem uma coisa para contar para você. Eu não contei antes porque, calma, é com Chiquinha, mas fica calmo. Eu estou no hospital. Calma! Não, eu não quero matar você. Deus que me livre. Calma, mãe. É porque a Chiquinha, há um tempo, ela vem sentindo umas coisas estranhas, dor de cabeça, uns enjôos. E aí, foi, já tem uns meses isso, foi um monte de exame e a Chiquinha está com os rins ruins. Os rins dela não funcionam, não. E eu estou aqui no hospital com a Chiquinha, porque ela está fazendo modiálise. É um negócio que filtra o sangue todinho. Leva um tempão fazendo. A Chiquinha está tendo que fazer isso. É sério, mas tem tratamento. Nossa filha Chiquinha, há de ficar boa. É, o tratamento? O tratamento, o médico falou que é um transplante. É, tem que arrumar um rim bom para a nossa Chiquinha. Como? Ah, o médico explicou que é assim, que a gente pode fazer parente, né? Mãe, irmã, pai, as pessoas assim, podem fazer o exame e ver se tem compatibilidade. E se tiver, pode doar o rim para a nossa Chiquinha e nossa Chiquinha fica boa. Não, não tem problema, não. Quem doou fica bem também com o rim só, fica tudo normal. E eu vou fazer o teste. Você também. Então, nossa Chiquinha vai ficar boa. Mas tem que ser compatível. Se não for, se não for, o doutor falou que pode ser de cadáver. Entra numa fila. É. Não, a pessoa está morta, mas não. Não, deixa de ser ignorante. O rim está bom. Pode ser a pessoa que doa quando morre do cabeceiro. Aí está tudo bom. Então, eu vou embora. Tá, eu vou esperar você para a gente cuidar de Chiquinha junto. Fica calmo, porque nervoso não adianta nada, só atrapalha. Nesse momento, a gente tem que manter a calma e a fé em Deus. Calma. Então, estou te esperando. Um beijo. Por isso que eu não queria contar. Ficou desesperado. Já está voltando. Mas, nessa hora, a melhor família é ficar junto mesmo. Um dando força para o outro. Oi, doutor. Acabou? Ah, eu vou lá pegar a Chiquinha. Eu vou lá pegar a Chiquinha. E aí, Chiquinha? Como é que foi? Não foi tão ruim como eu pensava. Essa é minha Chiquinha. Em qualquer momento, ela tem esse bom humor dela. E isso que ajuda a pensar e a melhorar tudo na vida. O médico é muito falante. Que bom. Você conversou o tempo todo, né, Chiquinha? Eu sei. Eu estou com sede. Oh, meu amor. Você não pode beber água. Mas, mamãe já botou aquele gelinho para você chupar e depois você póspe. Ah, Chiquinha. Isso tudo vai passar. É só uma questão de tempo. Mas, por que eu não posso beber água? Por conta do tratamento, Chiquinha. Não pode, Chiquinha. Não pode, Chiquinha. E aí? Quem vai doar o rim para mim? Oh, mamãe está fazendo os exames e tudo. E eu estou muito feliz, muito animada e deusada de ajudar. Que, por amor, eu vou doar o meu rim para você, Chiquinha. Então, eu vou ficar bom e você vai morrer, mãe? Não, Chiquinha. De jeito nenhum, minha filha. Você vai ficar boa e a mamãe vai ficar boa também com o rim só. É uma vida normal. E? A pessoa pode viver muito bem com o rim só, desde que seja saudável. E se o seu irmão for, qual é o meu irmão? Contativo. É, e aí? Aí o seu pai vai tentar o disparente. E se alguém, assim? Se ninguém for? É. Aí você vai entrar na fila de cadáver, Chiquinha. Você vai receber um rim de a pessoa que morreu. Ai, de pessoa morta. O que é que tem, Chiquinha? São pessoas que tiveram morte cerebral, Chiquinha. E o órgão, e doou o órgão para salvar a vida de outras pessoas, Chiquinha. Que dia vai ser? Eu estou com medo de abrir minha barriga. Não tem que ter medo, Chiquinha. Você tem que ter fé em Papai do Céu e acreditar que tudo vai... Mas não abre minha barriga. Mas são médicos, são cirurgiões que estão acostumados a fazer isso todo dia, Chiquinha. Minha barriga vai ficar deformada. O importante é você ficar com saúde de novo, Chiquinha. E o importante é ser feliz. A Chiquinha vai ficar animada, e com coragem, e com fé, sempre. Porque tudo vai resolver bem. E se Deus ajudar, por amor, eu vou muito feliz de doar o meu rim para você, minha Chiquinha. Que eu te amo, minha filha. Vai tudo terminar bem, tá bom? Chiquinha vai ficar boa. Beijo, não, mamãe? Ai, beijosa. Beijo, não, mamãe.